Baripapá Quem que morreu? Andi... Fala, fai Civil Air. Fai Civil Air Jardim na ilustre. Não. Fim de mim. Fim de mim. E' bom. Eu não quero ficar bem. Seu que eu tenho. Eu tenho. Seu que eu tenho. Seu que eu tenho. Seu que eu tenho. Vou ficar mais. O que eu tenho? Por quê? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?